Fala galera, tudo mais? Bom dia, eu sou vocês, mais um vídeo de Yugi, o Fudibembre desse anime fúzio. Bom gente, eu já começo o vídeo aqui, com os meus pedidos de desculpas, os meus humildes pedidos de desculpas. né, que eu dei aquele mole, tipo, no vídeo passado eu consegui zerar, mas, como vocês podem ver, eu consegui zerar, mas o que aconteceu, a música ficou muito alta, gente, muito alta, me perdoa, então, esse vídeo aqui é mais pra conseguir desculpa, ok? O vídeo passado era o último, só que eu falei bem assim, ó, ô, me dá só mais um dia com esse lugar, favor, o último, véi, o último, aí, tipo, eu não consegui esse desejo, caralho, véi, eu tô falando, é sacer pra caralho, episódio 5, eu vou regravar o vídeo, né, véi, tipo, por causa que o áudio ficou, é, quer dizer, a música ficou muito alta e não deu, então, agora eu vou gravar esse vídeo, zerando dessa vez, entendeu? E eu só quero pedir, gente, meus pedidos, desculpa, e é isso aí, mas, enfim, o nosso deck tá o mesmo, né, de antes, mudou só algumas coisitas, não, coisa que mudou, é que eu consegui isso aqui, ó, essa lindeza, é, ela substitui a Mega, é, espada do Dragão Negro, essa carta aumenta mil pontos, ele já tá aqui de defesa de todos os monstros, cara, pode te matar, aí vocês devem estar se perguntando, Ah, Max, mas onde é que você droppou essa carta? É, gente, eu droppei essa carta no mesmo lugar que eu droppei, a Dragon Super, essa aqui, e essas duas aqui, ó, saca só, aquela, e, no mesmo lugar que eu droppei ela, eu droppei essa aqui, que é aquela que aumenta mil pontos pra moço 7,8,9, e essa aqui que aumenta 2 mil pontos pra moço de dragão 2,3, isso, é, mas só que, é, como é que fala? Vocês devem estar se perguntando, Ah, Max, mas a gente já sabe agora qual a pessoa que vocês droppou, gente, eu não posso revelar não sei isso pra vocês por causa que eu não tenho autorização dos criadores também pra poder fazer isso, né, tipo, esse cara é gente boa pra caralho, tá ligado, fi, e eu não vou, vou acalhar assim com eles, né, esse cara pediu pra ele não revelar, eu não vou revelar não, fi, e, nossa, você já fez merda, creio eu, que tipo, esse deve ter um motivo pra poder fazer isso, porque, tudo, hum, caraca, velho, aí, já deu, hum, nossa, velho, já fui burro, é, o que tem um motivo, e eu sei qual que é, tipo, é por causa que o mod, ele não tá na sua versão final, você já deve saber disso, que não tá na sua versão final, e é pai, eu devo ficar indo toda hora e ficar dando spawn, onde é que droppou as caras, ixi, esse cara que tem Mio Force, já azarado, não, e é pai, né, velho, eu vou ficar toda hora assim, falando de droppou, Mio Force, as caras tá tudo, velho, daqui, uns dias, daqui uns dias, já, é, vai falar, o Zego já vai, sabe onde é que fica tudo, por causa que todo mundo falou e tal, fi, antes da versão final, tá ligado, e, então, creio eu, que, eles devem ter um bom motivo pra isso, e a gente já perdeu no primeiro personagem, então, vocês já estão ligados na tática, né, ou daquele corte marotes, e, já volto, ok, galera? Lá, vô, lá, vô, voltamos aqui, galera, e já ganhamos esse cara aqui, né, por causa que, olha aqui como é que tá, a nossa mãozita, e, cara, é o seguinte, gente, esse vídeo que mais pra uns pediu desculpa, tá ligado, no vídeo passado que eu zerei, tipo, eu vou tentar, tentar zerar no vídeo de hoje pra decompensar o vídeo passado, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque vocês estão ligados de como que os Orcs é rápido, não lembro, vocês estão ligados, então, não é, essas coisas aí não, tá ligado, tipo, se eu não conseguir, infelizmente, a série vai ficar por aqui mesmo, mas, eu vou tentar, eu vou tentar, deixar de tentar, eu não vou, porque, eu, eu, não, meu Deus, de forma hoje, é o último dia, cara, nossa, eu, não é, e, nossa, eu deixei essa série tão brava, né, velho, se eu tivesse mais tempo, mas, não tenho, né, velho, uma próxima, sei lá, vamos ver se eu trago algumas outras séries bravas, mas, mas, caralho, velho, já perdemos aqui de novo, e, caralho, porque será que é uma alguém tão troca no banho vídeo, né, velho, e, nossa, mano, parece que quando começa a gravar esse povo, faz esse barulho, sabe, de dar de fora com o mato, dá uma raiva, não, nem sei o que é com o mato, ou não sei o que é, mas, o povo tá fazendo graça com a minha cara, vou dar aquele corte de maroto e já volto, ok, galera? Uou, estamos aqui já dando uma surra nesse nego, e, caralho, velho, tipo, no vídeo passado, a gente tomou, foi uma surra por lá, tem, né, será que nesse vídeo a gente vai dar uma surra nele, ou o que vai acontecer? Fiquem esperados, continuando, só espero que a gente consiga zerar, né, velho, e, tipo, no vídeo passado, a gente conseguiu uma cagada, não, tipo, não uma cagada, dessa vez, a gente tem aquela espadinha, eu vou chamar de, é, mega-morte, né, por causa que tem o mesmo efeito da mega, né, espada da mega, mega-morte, tanto faz, a gente tem a mega, né, mas é só um, eu creio, que não faz muita diferença, não, mas, a gente pode, e, quando se quiser, talvez, né, eu espero que a gente consiga, né, velho, e, nossa, na sério, eu sou muito burro, nunca mais faço erro desse, de, de deixar o, o áudio tão alto assim, né, velho, tipo, nossa, velho, cara, eu sempre tive vontade de testar isso, gente, saca só, opa, calma aí, dois desse campo, mais um bisque, mais um elf lá, a gente dá, rapaz, por assim, na massa, viado, que que você me fala, filhote, cara, não, não, vou até, é tão bom, né, ver o horacinho assim, no meu campo, velho, tipo, prazeroso, né, velho, cara, tipo, eu sempre tive vontade de fazer essa fusão, primeira vez que eu consigo, tipo, só vi o Kaiba fazendo ela, tá ligado, mas, eu não consegui fazer, primeira vez que eu consigo, feliz demais, pô, agora, vai ser o, esqueci qual que é o nome desse, que eu não deixo o personagem, vamos jogar baseado no, do Foddy Bem Memories, não, deixa pra, vamos chamar de abode mesmo, não, vamos chamar esse cara de, Sub-Aten, por causa que é o antes do Aten, né, então, agora, nós vamos enfrentar o Sub-Aten, tipo, de boa, por causa que, é mesmo, agora a gente já pode tirar o campo, nossa, velho, muito de boa, a gente já ganhou aqui, esse cara nem vai encostar em nós, tá ligado, porque, nosso deck tá muito apelão, né, e, eu tô com uma dúvida, em saber se eu tiro o campo ou não, porque, cara, o campo, é, me ajudou a fazer o Horacin, né, velho, e se o campo me ajudar de novo, por exemplo, em dois campos e o Obelisco de novo, hein, na última rodada, mas, é melhor não arriscar, ele pode me atrapalhar, pra caramba, deixa eu ver se eu ganho uma carta boa, ó, o Amulet Dragon, velho, pode parar, ah, deixa eu ver, então, nada, vou tirar, porque, fazer o que, né, melhor, agora, exa a questão, o que que eu substituo, não, vai esse cara aqui mesmo, espero que dê certo, zelamos, foi o que eu falei, galera, cara, é, é, eu sou foda, né, velho, e ou não, ah, não acredito que eu fui tão burra assim, nossa, gente, eu fui burra, só dei esperado o peitinho, era só ter esperado uma rodada, velho, não, mano, eu dei muito, aí, velho, eu dei muito mole, ah, não, velho, eu achei que eu tinha ganhado, velho, oh, mas que merda, velho, quando o cara, opa, opa, ou não, yes, consegui, agora, a gente tem que ficar esperto, porque, eu dei, iii, milho force, milho force, quer ver, não, mas, eu acho que a milho force, não funciona no, o mestre, que nais, deixa eu, vou ver aqui, eu sei, caraca, não é milho force, velho, nossa, ai, que susto, cara, nossa, a gente ainda zerou, velho, não, agora a gente cagou, mano, porra, mano, agora a gente cagou pra caralho, velho, mano, não, velho, que sorte, fizeramos mesmo aqui, depois, aquele mole, né, velho, tipo, caraca, mano, o, o, eu gosto aqui do dragon, do, da espada, né, velho, eu achei que ia chegar no 6k e 500, então, chegava, eu só ter esperado mais uma rodada, pra vir, outra carta boa, tipo, caraca, velho, eu não veio, mano, tipo, nossa, velho, eu dei muito mole, ainda zerei, ai, gente, muita sorte, mas é isso aí, né, gente, nove minutos de vídeo, velho, a gente zerou rapidão, né, velho, nove minutos de vídeo, cara, vamos dar, a mais uma farmadita aqui, né, então, tipo, só por, eu não vou poder revelar, quem eu farmei, a, os equipes, né, e os criadores não me permitem, verdade, eu nem sei se eles não me permitem, é, é, postar a foto de, da espada dragão negro, né, da foto, mas, é mesmo, eu, vamos farmar aqui no Yambakura 3, porque, eu acho que eu achei, drop os org, pra poder finalizar a série, né, se a coisa, eu vou ganhar o outro celular, né, mas, só que se você poder jogar ele, seria desde o início, tipo, seria complicado, tá ligado, então, não rolaria de jeito nenhum, e como, e aí, você vê, na casa dele, apelou, como a maioria das nossas cartas, tem um guardião start, sum, isso facilita, a ganhar do sexto terceiro, de forma maneira, tá ligado, isso salva demais, eu curto isso, filho, nossa, é muito bom farmar, de jeito, ele pôde nos dropar aí, né, mas, pra poder finalizar a série, nossa, mano, como eu queria continuar nesse mod, como eu queria jogar 722 cartas, mas, não dá, né, gente, tipo, começar do início de novo, mesmo que seja versão crazy drops, velho, acho que não dá, já fiz uns cálculos, e não dá, por causa que eu teve que levar o vídeo repetir, ficaria enjoativo, etc, então, vamos esperar, eu vou esperar mesmo, o próximo mod, novo, que lançar, e nós, traz, já vai com tudo, já vai naquele, na hype, já era, filho, nós fazemos isso aqui, a gente ganha, não, não ganha, não, mas, só que se a gente fizer isso, a gente ganha, perfeito, e, cara, eu acho que, eu acho que, o deck assim, de dragão branco, misturado, com five head, eu acho que, é um deck assim, do início, que vocês vão conseguir zerar, né, é o deck que eu mais aconselho, e, gente, eu também, deu falta coisa, vocês devem estar pensando, ah, não, Max, você ganhou esses equipes aí, mas, só que vocês, mas, se você teve a ajuda dos criadores, com certeza, isso falou, por ser um anti-quise drop, ninguém me falou merda nenhuma, deixa eu avisar, para vocês, eu que tive que explorar, vocês não fazem ideia, tanto que eu explorei, eu fiz tech em tanto personagem, mas, em tanto personagem, que vocês, nem fazem ideia, foi por isso, que eu consegui achar, essa equipe, ou seja, eu me esforcei, eu me esforcei, mesmo que seja, versão 15 drops, eu me esforcei, eu fiz tech em quase, 80% desses personagens, aqui em cima, desse aqui também, e etc, eu me esforcei, demais, e é só isso, que eu posso, eu posso, vocês, se eu conseguir, essas cartas, se esforcei, e se dediquei, a esse personagem, porque, não é difícil, vai, o fato de vocês, não é difícil, é um personagem, que não é difícil, se achar, você acha ele, fácil, assim, e, tchau, e beijo, eu vou mudar as cartas, se acha ele, assim, tranquilo, tipo, não é complicado, sabe, é, fácil, de achar, esse personagem, pô, e, tipo, é só vocês, entregando aí, esse personagem, por exemplo, você joga na versão, é, drop 1, é, é mais complicado, né, fera, mais, você tem que ter aquele hype, você faz o seguinte, você faz, tipo, deixa eu ver, uns 45 tech, em todos os personagens, do game, tá ligado, ou os que você acha, que dropa essa carta, entendeu, eu fiz desse jeito, se você joga na versão, 15 drops, faz uns 15 tech, zinhos, e todos os personagens, do game, ou que você acha, que dropa essa carta, eu fiz, nossa, mil pontos, para todos os monstros, vai ser isso, isso, é, é bravo demais, mega morph, né, velho, feitinho da mega, se você joga na versão, 15 drops, faz, tipo, uns 15 wins, nas pessoas, que você acha, que dropa essa carta, em todos, também não, porque, acho que, vai ser difícil, né, se você joga na versão, 15 drops, que nem eu, faz, tipo, uns 10 techs, em todo mundo, assim, eu fiz desse jeito, acho que foi uns 10, e eu consegui achar, né, fera, tipo, fácil, velho, não é difícil, recomendo muito 6, e é isso aí, e cara, eu espero, e eu tô, muitas vezes, pra trazer o próximo mod, pro canal, e tipo, por causa que o canal, tipo, nossa, cara, eu vou fazer aqui, vocês, velho, eu criei esse canal, um hype, por causa que, tipo, eu não ganho dinheiro aqui, não, eu ganho, eu já vou avisar, também seria bem possível, né, eu tenho muito inscrito, eu tenho, muitos poucos inscritos, e também, muitas poucas, eu uso, mas, eu faço isso, porque eu gosto, velho, tipo, eu amo, sabe, eu gosto demais, velho, que vocês não fazem ideia, eu gosto de trazer vídeo aqui, vocês, conversar com vocês, de um guio, tipo, nossa, mano, cara, é uma coisa que eu gostei demais, sabe, então, eu não faço isso, por dinheiro, por, sei lá, por, fama, ou algo do tipo, não, eu faço isso, por vocês, principalmente, por vocês, por causa, tipo, eu gosto de vir aqui, bater o papo, e quando eu criei o canal, faz bem assim, cara, graça tem, eu ficar jogando, não é jogo, só que, tipo, só pra mim mesmo, não, traz vídeos para outras pessoas, mostrar os drops que você, para outras pessoas, participar dos grupos e tal, foi aí que surgiu a ideia, né, fera, e é isso, só isso que eu tenho antes de dizer, é, vamos fazer o último, aqui nele, né, depois desse aqui, hum, só mais um vinho, e a gente finaliza, nossa, cara, essa Mega Morph, é louco, muito da hora, e a gente finaliza a série, assim, a não ser que ganha mais um dia, se eu ganhar mais um dia, aí eu gravo outro vídeo, sei lá, fazer outra coisa, por exemplo, farmando no, certo, sei lá, farmando, é, dando surra no Atem, perdendo pro Atem, tá ligado, é isso aí, espero que a gente ganhe um sorte, mas, não vai adiantar, a gente vai jogar de novo, a gente vai jogar mais, então não adianta se a gente ganhar uma carta boa ou não, mas, vamos ver, e, é, não ganhamos nada, mas é isso aí, gente, bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa série, né, de uns 5 episódios, ela vai ser 3 dias, mas, foi 5, se gostaram, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, pra me ajudar a divulgar o canal, gente, façam tudo aí que vocês têm direito, galera, e até o próximo vídeo, ok? Fui, falou!